Música É resposta ao publicado pela Lagoa TV no dia 12 de novembro A assessoria de comunicação da operadora Vivo Informou que os serviços da telefonia móvel na cidade estão normalizados E não há registro de ocorrências nos últimos 30 dias Que possam ter prejudicado o sinal A nota da assessoria informou também que a Vivo atua em TAPES Com tecnologia 3G e segue em expansão constante Para garantir a qualidade dos serviços aos usuários Música